Item 15, processo 48.500, 2007-2014, dígito 65. Declaração de utilidade pública em favor da empresa de energia São Manuel, OSA, das áreas externas necessárias à implantação da UHS São Manuel, localizada no município de Jacareacanga, Estado do Pará. Diretor e relator, Dr. Reive Barros. Em 12 de agosto de 2013, a superintendência de... Desculpe. É o item... Item 15. É que eu... Ele demora um pouco, né? A UHS São Manuel está otorgada desde 10 de abril de 2014 à empresa de energia São Manuel, OSA, formalizada pelo contrato de concessão 02-2014 do Ministério da Energia. Em 17 de junho de 2014, por meio da resolução autorizativa 4.709-2014, a ANEL declarou de utilidade pública as áreas e a implantação do canteiro de obras, acesso, empréstimo, bota-fora, ensecadeira e barragem da UHS São Manuel. Em 4 de setembro de 2015, foi solicitada a emissão da DUP para as áreas necessárias à implantação do reservatório e das áreas de proteção permanente e APP dessa usina, quando foi encaminhada parte da documentação pertinente à análise complementada em 14 de 10 de 2015 e em 10 de 11 de 2015. Em 25 de novembro de 2015, em resposta à consulta formulada pela superintendência de concessões e autorizações de geração, a Secretaria do Patrimônio da União informou por meio do ofício C24-262-2015-MP que a área pretendida para a DUP abrange terrenos marginais no Rio Federal e solicitou que a empresa São Manuel entrasse em contato com a Coordenação Geral de Identificação do Patrimônio para tratativas relacionadas à identificação dos terrenos. Em 26 de novembro de 2015, em atendimento à solicitação do Serviço 103-3096 da Superintendência de Concessões e Autorizações da SCG, emitida em 15 de 10 de 2015, a Superintendência de Gestão Técnica e Informação, SGI, encaminhou a análise das correspondentes informações cartográficas. Em 21 de dezembro de 2015, por meio do ofício 2080, a SCG solicitou posição da SPU acerca da existência de algum empecilho à emissão da DUP pela ANEL. Em 10 de fevereiro, o processo foi distribuído mediante sorteio antecipado. Em 25 de fevereiro, a SCG realizou consulta quanto à situação da interessada com as obrigações intrasetoriais no sistema de controle e adiante da gente do mercado gerido pela Superintendência de Administração e Finanças, bem como quanto ao cumprimento da Resolução Normativa 378-2009. Na mesma data, mediante nota técnica 110 da SCG, fez análise do assunto e encaminhado o processo para a deliberação da diretoria ao relatório. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa nos termos do parecer referencial 148-2015, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da solicitação formulada pela São Manuel pela emissão da DUP para fins de desapropriação para as áreas necessárias à implantação da OGS São Manuel. Este empreendimento foi autogado com 700 MW de potência instalada por ser explorado como produtor independente, estando localizado no rio Telespíris, integrante da Sub-Bacia 17, na Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas, no município de Jacareacanga, Estado do Pará. De acordo com o requerimento, após a verificação da SGI, as áreas de terras objeto de duplo ocupam a superfície de 7.173,59 hectares, distribuídas no município de Jacareacanga, no Estado do Pará, e Paranaíba, Paranaíta, no Estado do Mato Grosso, destinados à implantação do reservatório e faixa de APP da UHS-São Manoel. Das áreas necessárias da implantação da UHS-São Manoel, o interessado identificou parte, que parte refere-se à propriedade privada e parte refere-se às áreas pertencentes à União Federal. Considerando que a dupla emitida pela NEL tem por finalidade a desapropriação ou instituição de servidão administrativa das áreas de terra, tal instituto é também apenas aplicado para as propriedades particulares, pois a União não pode desapropriar áreas sob seu domínio. No presente situação em que são envolvidos bens públicos, a legislação exige procedimentos particularizados quanto da emissão do auto-autorizativo. E nesse sentido, a ECG formalizou a consulta à FPU, respondida pelo ofício C24262-2015, que concluiu que a área pretendida abrange terrenos marginais do Rio Federal e solicitou que a empresa São Manuel entrasse em contato com a CG IPA para tratativas relacionadas à identificação desses termos. E tendo em vista a posição não conclusiva acerca da possibilidade de emissão da DUP para as áreas em questão, a ECG solicitou por meio do ofício 2080 novo posicionamento da FPU, o que não ocorreu até a presente data. A respeito da constatação de que parte da área requerida no período do DUP recai sobre imóveis públicos, observa-se conforme advertido pelo parecer PGE o 720 de 2011, mesmo que haja concordância do algo responsável com a transferência de terras à DUP, a ser emitida não poderá prever a expropriação desse bem, motivo pelo qual deve ser previsto no ato a ser emitido pela NEO de que as áreas desafetadas permanecerão no domínio da União e que o ato autorizativo deve diferenciar os efeitos da DUP em terras privadas e terras públicas. Não obstante, a SPO ainda não conseguiu definir a delimitação das áreas públicas que se sobrepõem às áreas necessárias em proteção da usina, assim, o ato da NEO não poderia determinar quais as áreas estariam sujeitas e quais o efeito. Os contornos do ato declaratório de utilidade pública a ser emitido pela NEO encontram-se fundados no Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941, onde, por meio da redação conferida ao artigo 2º, constata-se que, mediante a declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser apropriados pelos entes políticos a quem for atribuído o poder de emissão da DUP. é de se notar que o procedimento desapropriatório se inicia, portanto, pelo ato declaratório de utilidade pública. Assim, a DUP é ato tipicamente emanado de autoridade pública que limita quais os bens passam a ser necessários para o cumprimento de uma assinatividade pública. Especificamente em relação ao setor elétrico, a redação conferida ao artigo 10 da Lei 9.064-95 dispõe que cabe em anel exercer o ato de declaração de áreas necessárias à implantação da instalação de energia elétrica. Esse é o primeiro aspecto a ser ressaltado. Uma das finalidades da DUP é externar a vontade de se vincular determinada área tida como necessária para a implantação de instalações de concessionários e permissionários autorizados de energia elétrica. Enquanto a esse aspecto, portanto, a SCG avaliou que não há impedimento que a área declarada de utilidade pública recaia sobre o bem público. basta que ele seja necessário a finalidade pública eleita e no caso deverá restar demonstrada a vinculação dos bens com a geração de energia elétrica. Assim, a DUP pode recair sobre todos os bens necessários para viabilizar o fim público eleito. Seriam conferidos poderes suficientes para que a concessionária pudesse exercer contra terceiros as faculdades inerentes ao exercício de posse plena e pacífica dos bens públicos atingidos pela DUP. O comando se mostraria necessário em razão de haver bens públicos irregularmente ocupados por terceiro e que permitiria a concessionária indenizar eventuais de uma feitoria realizada de boa-féria. A imagem ressalta-se que as áreas de propriedade da União afetada pela instalação da UAB já são consideradas de utilidade pública desde o momento em que o poder concedente decidiu por licitar a usina. E dessa maneira o importante passa a ser definida a alimentação de forma de uso dos bens das terras públicas objeto da DUP bem como os quais usos podem ser feitos para a emissão de arte declaratório pela ANEL. Desse modo recomenda-se que a concessionária mantém a articulação com a CGIPA de forma que a acessão das áreas públicas federais declaradas de utilidade pública sejam formalizadas mediante ou trariou contrato de cessão de uso a ser celebrado entre a empresa e a União por intermédio da SPU do MPOG nos termos da lei 9.636-98 e caso necessário firme acordos de cooperação para a precisa identificação da atualidade das áreas dessa forma a resolução autorizativa DUP deve fazer a devida distinção dos seus efeitos em relação às áreas privadas passivo desapropriação e as áreas públicas sujeitas à gestão da SPU com o fim de vinculá-la à necessidade pública de geração da energia elétrica nesse contexto a recomendação da ECG é por se emitir a DUP antes da conclusão da análise da SPU acerca da desalimentação das áreas públicas a ser afetada pela avaliação manual este procedimento de emissão do ato declaratório de utilidade pública anteriormente à delimitação das áreas públicas afetadas e inovador na aplicação da resolução normativa 1560 de 2013 ao ver da ECG assim agindo o anel estaria avançando na compreensão do instituto no intuito de reforçar o caráter de reconhecimento da necessidade das áreas em discussão para a finalidade pública de geração de energia elétrica o que de fato já se deu ao ser otorgada a implantação a exploração do empreendimento pelo poder público independentemente de sua delimitação definitiva pelos órgãos competentes ressaltam-se que o esperado com esse direcionamento é não dispensar nem mesmo relativar a necessidade da utilização da FPU mas tão somente agilizar os procedimentos de desapropriação das áreas indiscutivelmente particulares enquanto a concessionária segue com as tratativas junto à FPU para a delimitação e celebração de contrato de exceção de uso relativo às terras pertencentes à União mas já reconhecida pela ANEL como necessária a implantação do empreendimento ademais acredita-se que a alternativa proposta para o presente caso concreto pode ser incorporada nas próximas emissões de duplo bem como as discussões relativa à revisão e à resolução normativa 560-2013 trazendo uma solução célebre e ponderada os casos em que a esfera federal identifique a sobreposição com áreas públicas mas tenha dificuldades em delimitar num prazo razoável a sala afetada ressalto-se que a Procuradoria Geral da ANEL já emitiu o parecer referencial 148-2015 acerca da emissão da edupe para fins da apropriação para implantação do empreendimento de geração de energia elétrica que não contraria o encaminhamento proposto portanto com essas considerações a ECG verificou que foram atendidas as exigências para a emissão da edupe pretendida e para interessado estar regular com as suas obrigações setoriais recomendando que a diretoria aprova a solicitação eu gostaria de destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido na ECG no sentido de simplificação e inovação dos procedimentos com vista a agilizar os seus processos o caso de dupe é um caso de atual análise pela SRT e a FCT e no caso a SRG e a SCG e o objetivo dessa análise é o que pode ser feito no sentido de simplificar as exigências e com isso agilizar todos os processos de emissão de dupe em condições normais uma dupe nós colocaríamos dupe no bloco como nesse caso de São Manuel é um caso didático emblemático que é uma inovação que está sendo feita para a ECG nós tivemos a preocupação de ler quando simplesmente na análise feita pela SCG é do que uma vez que eu tenho na área do reservatório na área que vai ser abarcada pelo reservatório áreas públicas e privadas no momento que você dá a dupe e mesmo que em condições normais leve-se um certo tempo para que possa definir toda a poligonal da área pública isso levaria mais tempo e nada impede que com a dupe a gente possa já iniciar as tratativas de negociação com as áreas privadas portanto trata-se de uma iniciativa importante que merece ser destacada merece ser elogiada porque esse é o princípio que noteia antes da diretoria que é inovar simplificar o processo agilizar e fazer com que a gente possa contribuir para ao simplificar os processos agilizar os processos de implantação dos empreendimentos seja de geração e seja de transmissão diante dos postos que constam no processo 48.500.000.2007.2014.265 voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto anexo que visa emitir a dupe em favor da empresa de energia São Manuel S.A. para as áreas de terras com superfície total de 7.173,5 hectares distribuídas no município de Jacareacanga no estado do Pará e Paranaíta no estado de Mato Grosso destinadas a implantação do reservatório e faixa de APP da OHS São Manuel com a seguinte particularidade que seja feita a devida distinção dos seus efeitos em relação às áreas privadas passíveis da própria ação e às áreas públicas cuja utilização ficará sujeita à formalização mediante ulterior contrato e exceção de uso a ser celebrado entre a empresa de energia São Manuel S.A. e a União é o voto Em discussão É, viu Reiv eu acho que foi muito bom você ter destacado porque é uma inovação e é uma inovação para melhor isso visa simplificar o processo e na verdade passa a ser um novo marco a partir de então dentro daquela filosofia que a diretoria colegiada tem sempre colocado que a gente tem que tentar o máximo possível simplificar nossos processos sem perder a qualidade e esse é um caso eu acho que está simplificando está facilitando a vida do empreendedor mas não está se perdendo o controle então eu acho que é bastante louvável o que a a SCG propôs e a diretoria nesse momento está analisando para o seu acatamento em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por emitir a dupla em favor da empresa de energia São Manuel S.A. para as áreas de terra com superfície total de pouco mais de 7.173 hectares distribuídas nos municípios de Jacaré e Acanga no estado do Pará e Paranaíta no estado de Mato Grosso destinado a implantação do reservatório e faixa da APP da UHS São Manuel com a seguinte particularidade que seja feita a devida distinção de seus efeitos em relação às áreas privadas passíveis de desapropriação e às áreas públicas cuja utilização ficará sujeita a formalização mediante o anterior contrato de sessão de uso a ser celebrado entre a empresa de energia São Manuel S.A. e a União e esse é o último processo da pauta de hoje então declaro encerrada essa sexta reunião pública da diretoria uma boa tarde a todos